Então relaxa na minha vara, te solta piranha Hoje tu vai ficar aqui no baile das casinha Hoje tu vai ficar aqui no baile da rua Na sequência do grave que bate o beat bate Que faz sua bunda mexer sem vara E vem dançando, e vem dançando Vai bumbum, vai bumbum, não para de mexer Vai bumbum, vai bumbum, eu fiz essa aqui pra você Vai bumbum, vai bumbum, não para de mexer Vai bumbum, vai bumbum, eu fiz essa aqui pra você Bumbum, bum, 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 bum Na sequência do grave que bate o beat bate Que faz sua bunda mexer sem parar E vem dançando 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 Solta, lezinho Então relaxa na minha vara Te solta piranha Então relaxa na minha vara Te solta piranha Hoje tu vai ficar aqui no baile das casinhas Hoje tu vai ficar aqui no baile da rua Na sequência do grave que bate o beat bate Que faz sua bunda mexer sem parar E vem dançando E vem dançando E vem dançando E vem dançando Vai bumbum, vai bumbum Não para de mexer Vai bumbum, vai bumbum Eu fiz essa aqui pra você Vai bumbum, vai bumbum Não para de mexer Vai bumbum, vai bumbum Eu fiz essa aqui pra você Bumbum, bum, 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 bum Na sequência do grave que bate o beat bate Que faz sua bunda mexer sem parar E vem dançando 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 Solta, lezinho Vai bumbum, vai bumbum, vai bumbum, vai . . . . . Como é isso? A CIDADE NO BRASIL